Quase nove, primeiro tempo de partida em Imperatriz, vem Salgueiro pela direita no carrinho, chegou bem o zagueirão E ele comemora o Guilherme, empolgado o Guilherme, com sua barba a la Wallace né, chegou forte na bola, evitando ali uma jogada mais perigosa do ataque do Salgueiro Tomou o chapéu do chão, vem o contra-ataque do Campinense Bola lançada na bola o Guilherme, vem demais o Guilherme na zaga atirando Essa é a... A Copa do Nordeste, a principal competição do futebol brasileiro no primeiro semestre, vem em ver o Cidade Lheuzinho E você do desarmado, retomada do zagueiro Guilherme Santos, ó, em velocidade Poderia ter finalizado, passou pra digatar na grande área, na hora de buscar o cruzamento Ou a finalização, ele é desarmado Tem esse canteio agora pro time do Sampaio correr a bater Tração tricolor no segundo turno do estadual Guilherme ganha a jogada e sai jogando bem pelo time do Imperatriz Tá aí o Otário Cruzamento vem, perigoso, o Rodrigo Arroz tava lá, de cabeça tirou o Guilherme A bola ainda fica De forma perigosa, o Imperatriz consegue se safar Guilherme colocou na frente, se inverter é perigo E ele tá lá sozinho Inverteu, condição legal Dominou o nigeriano, já fez um gol Pode tentar mais um Vai pra cima do Manamano Bateu! Danilo tocando na bola pro Roger Rodrigão Ele abre na canhota, boa antecipação do Guilherme Marquinhos Gemota na sequência pega e o Everton passando Com o Gemota de novo, se mandando pro campo de ataque Guilherme aparece e manda pra fora Bola pro Rodrigão, não tem impedimento Se parar na poça pode Pintar o terceiro, ele dribla o goleiro Foi no fundo, bateu pra trás Que show, que show do Rodrigão! Chega na antecipação, Guilherme! Pode virar aqui na direita, se quiser Preferiu atrás pro Guilherme Olha o Guilherme se aventurando Olha o Guilherme se aventurando Machucou o Geno Teodoro Imediatamente após a jogada Ele olhou pro banco, olhou pro Geninho Sinalizou a substituição Olha o que faz o Guilherme Frieza do Guilherme Faz o corte, Jefferson Lima E de peito, Guilherme Gabriel que tava na cobertura Deixou a bola passar o Nando Tentou ganhar E aí a vibração do Guilherme E o lateral é para o Salgueiro Fez a proteção bem ali o Guilherme Olha só o Copinense Chapinha invadiu a grande área Olha assim, rolou o Chapinha O Guilherme tirou Perigo, ele domina Vai encarar a marcação Cruzamento da grande área É bom Toque de cabeça Tirou dali Guilherme salvando Imperatriz Colocando a bola pra fora Olha que ângulo bonito Levantamento foi feito Subiu por ali as águas Guilherme afastando Lucas Piauí Bate o lateral John tenta desviar Não consegue Tira Guilherme Alexson Cruzamento em cima da marcação Chega de cabeça Para complementar o lance O Guilherme Coloca a bola pra fora É lateral O Guilherme tá orquestrando a galera Caiu no chão Marquinhos não conseguiu pegar Vem Salgueiro Vai pintar cruzamento Rasteirinho Tira dali Guilherme Achei falta O árbitro não deu Lucas Piauí foi lançado Escorregou Tomou a frente o Guilherme Pôs a bola Ameaçou cruzar Também não cruza Vai de novo com Edgar Tá ali em cima dele o Guilherme Encarou Foi no fundo Toca por baixo do Guilherme A bola vai pra fora É escanteio É o Lúcio Flávio Fez o levantamento Pintou super E o por ali O Guilherme cortando Tá indo mirando o Léozinho Driblou Levantou Pintou Subiu Por ali o Guilherme Imperatriz Toca na bola de novo o Guilherme O Malcom pediu O Danilo Rodrigues também Ele investe pro Edson Chegou o Otávio Volta a bola pro Guilherme Volta a bola pro Guilherme Everaldo já em campo Acompanhando tudo pra você Na super quarta-feira de futebol Aí o disco de cabeça do Guilherme A bola sobrando Ficando com o Cleiton Riemann Movimento ali com o Guilherme Vai saindo pro jogo Já vai pro campo de ataque Chega fechando a marcação Ele toca mais adiante Ficando com o Cleiton